Muito sobre a publicação de e-books, eu aprendi com você até, porque eram partes do mercado que eu não conhecia por não trabalhar tanto com publicações digitais. Eu trabalhava mais com impresso. Então, não sei como é a relação de quem está assistindo a live com isso também, mas como eu não tinha muita noção disso, a pergunta que eu te faço é, você acha que o e-book é realmente o futuro da publicação editorial, não só no Brasil, como no mundo? Então, não exatamente. Em mercados mais desenvolvidos, principalmente para o americano, que foi onde começou essa palhaçada toda, o e-book atingiu um patamar aí de 20% e 25% do mercado, que é o que ele controla ali, ele já está estável nesse 20% e 25% aí já tem um tempo. Não sei se agora com a pandemia aumentou ou não, é capaz de ter aumentado um pouquinho mais, porque as pessoas não estão podendo que ele poderia comprar, mas enfim, você fica aí nesse patamar. No Brasil, os números que a gente tem, tipo 2% do mercado, 3%, então você vê que tem um potencial de crescimento aí, sabe? Se vai chegar até os 25%, se os mercados mais tradicionais chegaram nos 20% e 25%, o que eu acho que vai acontecer, que já está acontecendo, a relação das pessoas com o livro está mudando um pouco, eu não acho que o livro de papel vai acabar, como sempre, quando surge uma nova mídia, a outra se ressignifica. Até hoje em dia você tem vinil, sabe? Tem as pessoas que compram vinil, que colecionam e tudo mais, eu acho que livro físico vai entrar nessa. Tem uma questão do livro ser um momento que você sai das redes, que você sai da tela e lê o papel, então tem muita gente que acaba ficando nisso, mas acho que as duas coisas convivem muito bem e vão continuar convivendo, acho que vão cada vez mais conviver, que é o livro de papel e o e-book simultâneos, porque vai ter aquele livro mais específico que você quer ter na estante, aqueles, sabe, clássicos, aquele livro do seu favorito, você vai querer ter ele impresso, e ao mesmo tempo, o livro do dia a dia, você vai preferir ler num e-book, sabe? Livro acadêmico, gente, livro acadêmico, leiam no e-book, é a melhor coisa que tem, porque você já faz as marcações lá, você precisa pegar o coach, a citação para botar no trabalho acadêmico, você entra na Amazon lá, você já pega o trecho certinho, só faz Ctrl-C, Ctrl-V, você não precisa ficar digitando tudo o que a pessoa escreveu, sabe? Já coloca tudo bonitinho lá, então é outro mundo, facilita muito, muito, muito a sua vida, ainda mais se você leu o livro há séculos, e agora você precisa escrever um trabalho, você pega ali, o negócio já tem os trechos para você colocar, você já sabe o que você pode pegar ali de citação que você já tinha separado para botar no seu trabalho, Então, acho que o livro acadêmico vai para o digital, isso eu tenho 99% de certeza, acho que dificilmente vai ficar livro físico acadêmico, até pelo motivo de que o livro acadêmico está sempre sofrendo atualizações, e você não consegue atualizar o impresso, mas você consegue atualizar o digital. Você imagina tipo um vaid-mecum que a galera tem que ficar comprando todo ano, se você pudesse só pagar para uma atualização, você paga o primeiro, e depois os outros você só vai pagando uma atualização, ao invés de ter que comprar um livro todo de novo. E fora que você pode ler no e-book, no Kindle que é desse tamanho, ou no celular que é desse tamanho, não precisa ficar carregando aquele tijolo para ser um palácio, porque quando ganhamos isso não é nem bom para nada. Então, tem muito disso. Eu acho que no mercado da literatura, as coisas vão conviver, vão ter as duas coisas, porque vai ter aquele momento que você quer sair do digital, e que você quer sair das telas, que você quer sair das redes, que você quer concentrar no papel. E tem o outro momento do livro mais rápido que você quer ler ali, quando você está na rua, quando você está indo viajar, quando você está... E você vai ler no e-book. E as coisas... E é isso, assim, tipo, vai conviver as duas coisas juntas, vão ter essa relação, um não vai acabar com o outro, eles só vão ser ressignificados. Então, é meio que isso, assim, as coisas vão sendo ressignificadas à medida que novas tecnologias vão surgindo. E agora até o audiobook também, que é o que você é apaixonada, já mudou também a relação, as pessoas já tentaram fazer o audiobook antigamente, não deu certo no Brasil, e agora resolveram investir muito pesado nisso, o que eu nem sei se eu acho tão assim, porque a gente ainda nem conseguiu chegar no e-book do tamanho certo, sabe? Você já vai começar a investir em audiobook, mas, enfim, vamos com as coisas aí, vamos tornar mais acessível, até porque o audiobook tem uma vantagem também, porque ele dá acesso a pessoas analfabetas, que podem ler o audiobook. Então, tem toda essa questão. Obrigada. Tchau.